Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? E fala, galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Car Mechanic Simulator na nossa humilde oficina Microsoft Customs. Show de bola. Manos, hoje o nosso cliente em especial não é um inscrito, certo? O nosso cliente em especial hoje é um jogo, mano, como vocês viram no título, né, mano, vocês viram, mano, eu tava sonhando com isso, tá ligado? E vocês tão vendo o nosso golfeira muito top, e já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal, mete aquele dedão no like maroto, fechou? Que hoje, mano, a gente vai montar essa bondade que é o Satsuma do My Summer Car, mano. É isso mesmo, o bichão tá bacana, tá com aquele quatro cilindros nele, muito feio, tá ligado? Mano, nós vai futucar esse carro. Manos, ó, eu vou hoje, vamos, hoje nós vamos, o vídeo vai ser bem rapidinho, acho que a gente vai fazer mais ou menos uns três vídeos desse carro. Show de bola? Eu quero deixar pra vocês escolherem comigo, certo? Com o que que a gente vai colocar de motor nesse carro? Todo mundo sempre viu o Satsuma com quatro cilindros, tá ligado? Sempre viu o Satsuma com quatro cilindros. Eu tô querendo lançar aqui um V8, tá ligado? De super charge, bicho pra andar mais do que lasanha. Eu vou botar esse bicho pra andar muito, sei lá, mano, um V10, um V12 eu vou colocar nesse Satsuma. Vou botar ele com os rodão, o Chora Boy, rebaixadão. Ó, vocês tão vendo que tem um adesivo aqui, ó, igualzinho do My Summer Car, tá ligado? Quem não me conhece, mano, eu gravava My Summer Car muito tempo atrás, muito tempo atrás mesmo. Há mais ou menos um ano atrás eu gravava My Summer Car. E, mano, esse jogo aqui também fez parte muito do canal, tem muitos inscritos aqui que são de My Summer Car, tenho quase certeza, tá ligado? E, manos, é uma honra tá com o Satsuma aqui no nosso Microsoft Customs, né? Então, manos, cês tão percebendo que de lataria ele tá bonitinho, mas de motor ele tá daquele jeito, né, mano? Cês tão ali, quem joga My Summer Car sabe, véi, que o carro dá mais problema do que tudo. Eu já, eu já, eu falava muito palavrão quando eu jogava ele, tá ligado? Eu falava muito palavrão porque era complicado. Então, vou colocar lá na Baia 3, que como diz o meu inscrito, que eu sempre esqueço de falar, ele que sabe que na Baia 3 é que os monstros saem, tá ligado? Então, mano, vamos jogar lá na Baia 3, daquele modelo, show de bola. Vou mandar um salve pra você, mano, que fica comentando que na Baia 3 que é os monstros que saem, que... Eu leio o seu comentário, pode ficar se despreocupado que eu leio. Ó, o bichão tá aí, mano, com aquelas rodinhas bem My Summer caseiro, tá ligado? Mas nós vamos bagunçar esse carro inteiro, velho. Eu não sei o que eu vou fazer com esse carro, mano. Eu tenho tanta ideia e, ao mesmo tempo, eu tô com medo de mexer, tá ligado? Eu tô com medo de mexer e não sei como que eu vou fazer, velho. Eu tô querendo comprar um de cada coisa. Eu acho que eu vou fazer ele uma classe off-road, vou fazer ele um classe chora-boy e vou fazer ele um clássico... Um clássico com um motor potente, um de arrancada. O que vocês acham? Porque vocês estão acostumados a ver ele assim, originalzinho. Eu quero fazer um arrancada, um chora-boy e um off-road. Feio de bola? Então, mano, vocês vão votar. Qual vai ser o primeiro que a gente vai fazer? O chora-boy, o arrancada ou o off-road? Que se for o chora-boy, eu vou colocar só um turbozinho, tá ligado? Vou colocar só um turbozinho aqui. E boa! Eu acho que esse aqui tá sem turbo. Deixa eu ver. Tá sem turbo, mas dá pra colocar um turbozinho aqui. Vou colocar só um turbozinho pra ir bola. Colocar algumas outras coisitas a mais e não vou mexer muito com muita coisa não. Vamos então, mano, dar aquela depenada nele aqui. Arrancar essas rodas véia feia aqui do bicho. Que não tá legal, tá ligado? Essas rodas aqui não tá bacana. Mano do céu, você viu o que eu vi ali? Vou mostrar pra vocês dentro do porta-mala. Eu não tinha aberto o porta-mala não, mano. Olha só, mano. Tem a salsicha. Tem a salsicha. Os pistão. Olha ali, mano. Tem até a caixa de cerveja, velho. Que isso, mano. Os caras usaram de muito... Ficou muito bom. Quem fez o mod tá de parabéns. Só faltou ser a plaquinha do Mais Cermicá também, tá ligado? Olha, mano. Ah, não. Você tá de zoeira. Olha o canão de descarga reto. Que canão inteiro? Só o sangue de Jesus pra ter poder, tá ligado? Nossa, mano. Não vai brincar demais com esse carro aqui, mano. Vamos fazer muita coisa com ele. Vamos arrancar as rodas. Mano, eu tô muito feliz de estar com esse carro aqui. Que isso, velho. Ué? É o Satissuma, mano. Satissuma. Vamos futucar o Satissuma do Mais Cermicá. Vamos tirar esse capu daqui, que o capu tá atrapalhando o rolê, tá ligado? Nossa, mano. Olha como é que esse motor tá lixo, velho. É doido. Mano, eu não sei o que eu vou fazer com o carro. Eu tô cheio de dúvidas, tá ligado, mano? Eu tô querendo mexer no carro, mas eu não sei ao certo o que eu vou fazer nele, mano. Eu vou fazer o seguinte, mano. Vou fazer o seguinte. O vídeo vai ficar pequeno, mas eu vou fazer assim com vocês. Eu vou deixar pra votação de vocês o que a gente vai fazer primeiro nesse carro. Se vai ser off-road, se vai ser chora-boy ou se vai ser arrancada. Vou deixar votações com vocês. O que a gente vai fazer no Satissuma do Mais Cermicá primeiro. Porque, mano, eu sou acostumado a ter cliente. Então, não sei o que eu vou agradar vocês aqui, tá ligado? Não o Satissuma, mano, tá ligado? Eu tô muito afim de dar um rolê com ele. Então, deixa nos comentários que no próximo vídeo vai sair o que ele vai ser. Show de bola? Fica, então, a dica. Mano, tô muito feliz. Nossa, eu chego tão fora. Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus, então. E até a próxima, hein? Eu vou esperar vocês responderem o que a gente vai fazer com isso aqui. Tamo junto, então. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho